Eu sei, amor Seu coração Feito um passarinho Você criou asas, resolveu fugir de mim E sem pensar na dor que ia causar Bateu as asas, resolveu voar Fiquei parada, nada fui fazer Para não me ver longe de você Pode ir agora, eu não vou te impedir Você tem motivos pra eu te deixar ir Sei que minha mãe, eu não dei valor Agora eu vou chorar por ti E se um dia resolver lembrar Dessa imperfeita que tentou te amar Talvez não possa me encontrar Que a dor da perda eu não vou suportar Feito um passarinho Você criou asas, resolveu fugir de mim E sem pensar na dor que ia causar Bateu as asas, resolveu voar Fiquei parada, nada fui fazer Para não me ver longe de você Pode ir agora, eu não vou te impedir Você tem motivos pra eu te impedir Você tem motivos pra eu te deixar ir Sei que minha mãe, eu não dei valor Agora eu vou chorar por ti E se um dia resolver lembrar Dessa imperfeita que tentou te amar Talvez não possa me encontrar Que a dor da perda eu não vou suportar Pode ir agora, eu não vou te impedir Você tem motivos pra eu te impedir Você tem motivos pra eu te deixar ir Sei que minha mãe, eu não dei valor Agora eu vou chorar por ti E se um dia resolver lembrar Dessa imperfeita que tentou te amar Talvez não possa me encontrar Que a dor da perda eu não vou suportar Então você tem motivos pra eu te sentir